No vídeo de hoje eu vou quebrar um mito entendido errado não só por vigilantes, mas também por muitas empresas de segurança. Tem que ter um ano de experiência como vigilante para poder trabalhar na escolta armada ou na segurança pessoal privada? Você vai saber agora nesse vídeo. Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Hoje um assunto muito interessante, uma dúvida que muitas pessoas têm. Na verdade, uma certeza errada também que muitas pessoas têm ao respeito de para trabalhar na escolta armada. Eu preciso ter um ano de experiência como vigilante? Não sei! Para trabalhar como segurança pessoal privada, eu preciso ter também um ano de experiência como vigilante para poder trabalhar como segurança pessoal privada? Acredite se quiser. Esse é o entendimento de muitos profissionais de segurança privada e de muitas empresas também, simplesmente por um erro de compreensão. E eu vou mostrar agora e você vai aprender dentro da portaria, nova portaria 18045 de 2023. Mas nas outras portarias também estava desse jeito aqui, bem claro, fácil de entender. Porém, as pessoas tinham a compreensão errada. Bem, dentro do direito tem uma matéria chamada hermenêutica, que é a interpretação daquele texto ali da lei. Então, muitas pessoas leem um texto ali e fazem uma interpretação diferente do que aquilo ali realmente está dizendo. Não faria sentido nenhum você acabar de fazer o curso de vigilante e fazer uma extensão de escolta armada se fosse proibido você trabalhar como vigilante. Como é que eu posso exigir, como é que a lei pode exigir que para trabalhar com escolta você tem que ter um ano de experiência, mas a mesma lei permite que você faça o curso e você não poder usar. Não faria sentido nenhum. Sempre bato nessa tecla, é sempre me feita essa pergunta e eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas. Como eu disse, não é uma dúvida somente do vigilante, das empresas. Então, é muito importante eu mostrar para você aqui na tela. Vou mostrar aqui na tela para você e nunca mais você vai ter dúvida sobre isso. Então, vamos lá. Vamos aqui para a tela do meu computador. Bem, eu estou aqui na lei, na lei não, né? Na portaria 18045 de 2023, que teve algumas alterações, mas nisso aqui não alterou nada. Então, vamos lá. Por que que as pessoas confundem que tem que ter um ano de experiência como vigilante para trabalhar na escolta armada? Vamos aqui, ó. Aqui, o que diz respeito aqui é sobre a autorização da empresa, que ela só tinha o serviço de segurança patrimonial, mas ela decidiu também ter o serviço de escolta armada. Então, o que que diz aqui a portaria aqui, ó? É, estamos aqui, ó, subseção 8 das obrigações, nós vamos pular aqui, ó. Seção 3, da escolta armada. Dos requisitos de autorização. Artigo 58. O exercício da atividade de escolta armada dependerá de autorização prévia da Polícia Federal, mediante o preenchimento dos seguintes requisitos. Aqui, ela tem os requisitos para dar autorização àquela empresa a poder ter o serviço de escolta armada também. Então, quais são esses requisitos? Possuir autorização a pelo menos um ano na atividade de vigilância patrimonial ou transporte de valores. Por que que transporte de valores está aqui? Porque se você quiser abrir uma empresa de transporte de valores de cara, você também consegue. Você não precisa ter uma empresa de serviço de segurança patrimonial para você depois conseguir o serviço de transporte de valores. Não, porque são serviços bem distintos. Então, se você tem uma empresa de transporte de valores e decidiu ter escolta armada, você vai ter que ter esse mesmo procedimento aqui. Você vai ter que ter um ano prestando serviço de transporte de valores para depois você poder ter o direito a dar entrada aqui para solicitar a autorização para você ter o serviço de escolta armada. Isso é tanto para a empresa de transporte de valores quanto a empresa de segurança patrimonial. Agora, as coisas vão começar a clarear para você. Então, aqui, o artigo 58 tem que ter um ano na atividade de vigilância ou transporte de valores. Agora, tem mais coisas. Dois, contratar e manter sob o contrato o mínimo de oito vigilantes com extensão de escolta armada e experiência mínima de um ano nas atividades de vigilância ou transporte de valores. E é aqui que se confunde tudo. Aqui, não significa que todos os vigilantes que vão trabalhar na escolta armada têm que ter um ano de experiência. Não. Aqui significa que a empresa que quer essa autorização, ela precisa contratar um mínimo de oito vigilantes. E esses vigilantes precisam ter experiência de pelo menos um ano trabalhando na segurança patrimonial ou no transporte de valores. Então, isso aqui não é um requisito para você trabalhar na escolta armada. Esse aqui é um requisito para a empresa conseguir a sua autorização junto à Polícia Federal para poder prestar o serviço de escolta armada. Então, repetindo aqui, vamos ler de novo. Artigo 58. O exercício da atividade de escolta armada dependerá da autorização prévia da Polícia Federal mediante o preenchimento dos seguintes requisitos. Possuir autorização há pelo menos um ano na atividade de vigilância patrimonial ou transporte de valores. Então, a empresa que quer ter o direito de prestar o serviço de escolta armada ela tem que estar prestando serviço há pelo menos um ano no serviço de segurança patrimonial ou transporte de valores. Beleza! Dois, contratar aqui e manter. Então, você vai ter que já colocar a mão no bolso e contratar e manter sob contrato o mínimo de oito vigilantes com extensão em escolta armada e experiência mínima de um ano nas atividades de vigilância ou transporte de valores. Essa exigência é somente para poder conseguir a autorização para poder prestar o serviço de escolta armada. Não está dizendo aqui que para trabalhar no serviço de escolta armada o vigilante tem que ter um ano de experiência. Se você for olhar aqui na parte que fala de segurança pessoal repete-se a mesma coisa. Sessão 4 Da segurança pessoal Dos requisitos de autorização para o serviço de segurança pessoal Artigo 64 O exercício da atividade de segurança pessoal dependerá da autorização prévia da Polícia Federal mediante o preenchimento dos seguintes requisitos Possuir autorização há pelo menos um ano na atividade de vigilância patrimonial ou transporte de valores. Dois, contratar e manter sob contrato o mínimo de oito vigilantes com extensão em segurança pessoal privada e experiência mínima de um ano nas atividades de vigilância ou transporte de valores. Repetindo, esse quadro de vigilante tem que ter esses requisitos. Esse quadro aqui é o quadro que ela muitas vezes vai contratar e deixar eles em casa mas já estão contratados. Talvez você conheça algum vigilante que já entrou numa empresa e ele ficou em casa recebendo porque a empresa estava naquele processo de conseguir autorização mesmo assim ela tinha que manter um quadro de profissionais ali contratados. Então, primeiro, esse aqui é o requisito para a empresa conseguir a autorização para o serviço de segurança pessoal privada ou escolta armada. Então, tira isso da sua cabeça. Você não tem que ter um ano de experiência trabalhando com o vigilante para depois você poder conseguir o seu emprego de escolta armada ou segurança pessoal privada. Você já pode sair da escola de formação e nunca ter trabalhado de vigilante e conseguir o seu emprego de segurança pessoal privada ou escolta armada. Então, estamos aqui quebrando aqui mais um tabu, mais uma mentira, um conhecimento errado que se espalha na área de segurança privada simplesmente porque não leram corretamente o que diz a nossa portaria, simplesmente porque tiveram o entendimento errado do que realmente diz a portaria. E essa é a nossa missão, ajudar você profissional de segurança privada no desempenho de suas funções. Infelizmente, muitas empresas também acabam tendo o entendimento errado do que diz aqui a nossa portaria. Você vê nisso que a gente tinha uma grande dificuldade porque a portaria dizia que se você tivesse feito uma extensão, uma reciclagem de uma extensão, você poderia trabalhar como vigilante. Não precisava fazer a reciclagem do custo de vigilante e da escolta armada e etc. Você fazendo de qualquer extensão, você já poderia trabalhar como segurança patrimonial. Porém, as empresas tinham um entendimento diferente, não estava muito bem claro o que estava escrito aqui. E assim é também nesse entendimento que muitas pessoas acreditam e colocam na internet ali e falam que para trabalhar de escolta armada tem que ter um ano de experiência, pelo menos como vigilante. Não, tem vários vigilantes que nunca nem trabalharam como vigilante patrimonial e estão trabalhando na escolta armada. Eu conheço vários, talvez você até conheça um também. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém, se você sabia disso aqui, se você tinha um entendimento errado e você agora percebeu que realmente não era isso que você pensava que era e é assim do jeito que eu te mostrei aqui. Comente aqui abaixo porque o seu comentário é muito importante. Então, eu vou pedir você também que me siga lá no arroba Vigilante QAP oficial, nosso Instagram oficial do Vigilante QAP. Lá eu estou sempre dando dicas igual essas aqui, só que de forma mais rápida nos stories, nos reels. Eu coloco ali, eu respondo as suas perguntas na caixinha de perguntas. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas para você poder tirar as suas dúvidas. Então, lá tem uma resposta muito mais rápida do que aqui no canal. Aqui no canal eu posso fazer um vídeo mais completo como esse aqui. Mas é bom a gente estar junto ali, participando no dia a dia. Segue lá, arroba Vigilante QAP oficial, que está aparecendo aqui na tela para você. E me siga também no meu Instagram, Edirlan Silva, arroba Edirlan Silva. É o meu Instagram pessoal. Lá eu não posto só coisas da área de segurança privada, eu posto coisas da área de empreendedorismo também, que eu gosto muito. E da minha vida pessoal, vai ser um prazer ter você no meu Instagram. Então, siga aqui, está aparecendo aqui para você na tela também. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Olha só, conteúdo de excelência que eu trago aqui para você, tirando dúvidas na área de segurança privada. Se você tiver uma dúvida também, pode colocar nos comentários aí. Estou sempre olhando os comentários. Então, se inscreva aqui no nosso canal, clique no sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui para você. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo, uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho